O que está acontecendo, gente? Isso é revoltante. E eu estou tentando aqui ajudar a deputada, porque ela está chorando. Ela está aos prantos. Mas, gente, é revoltante. Nós tentamos entrar. Foram truculentos. A segurança... Não, não é vitimizar aqui não. Não é a mesma coisa do lado de lá. Não é a mesma coisa. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Isso aqui. É Iabas. É Iabas. É a mesma empresa lá do Rio. Está aqui, olha. Para quem quiser vir. Está aqui, olha. Vou publicar agora. Nós sabemos disso. Está aqui, olha. O que você quer ver aqui é o vício? Eu gravei tudo. Eu estou aguardando a liberação. Vamos ver. Nós estamos cercados de segurança. Estamos cercados de segurança. Tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem isso para mim. Estou aguardando. Olha aqui. Olha aqui. Não tem ninguém. Esse é o problema. Olha aqui. Estou aguardando aqui. Chama uma viatura, né? Sabe? Me manda. Vamos entrar e conhecer. Olha aqui. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Está vazio. Isso. Vamos lá. Não, calma, gente. Ele falou que vai liberar a cama. Não, vai liberar. Iabas, né? Aí, gente. Está aqui, olha. Esse é do Iabas, né, Marcos? Esse é o hospital. É o Iabas. Esse é aquela mesma empresa, Iabas, do Rio de Janeiro, que teve o contrato cancelado por fraude, por corrupção. Que aqui em São Paulo também parece que já responde por processo. Enfim, está aí. Tem colchão, sim. Impressionante. Tem colchão. Dinheiro público jogado no lixo. Só tem plata. Então, cidadão, olha onde vai no seu dinheiro. Esse é o hospital de campanha do Iambi. O governador querendo alugar leitos particulares para poder abrigar pessoas que estão internadas pelo Covid. Esse hospital aqui, do Iambi, é o hospital administrado pelo Iabas. Iabas é aquela mesma empresa. É aquela mesma empresa. A farmácia satélite, ó. Vazio. Nada. Ó, gente. Vem com a gente. Vamos, vamos aqui. O Nery está ali. Vamos encontrar com ele. Olha. Olha, gente. Olha quanta gente doente, gente, de Covid. Meu Deus. Olha isso. Não tem nem colchão, ó. Olha isso. Ó. Maior confusão para a gente entrar aqui. Vocês não têm noção. Deputado empurrado. Deputado foi jogado para fora. Gente. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha isso. Ó. Tudo vazio. Tem alguém aqui? Ó. O Nery está lá, ó. Telhada. Está na outra ala. Vem cá. Quantos milhões estão sendo gastos aqui do seu dinheiro, gente? Polícia sem aumento salarial. Médico sem aumento salarial. Professor. E aí? O que a gente vê aqui? Seu dinheiro no lixo. Essa pandemia. Ó. Olha aqui, gente. Olha que beleza. Ó. Gente, comerciante está morrendo de fome. Está fechando o seu pequeno comércio. Esses prefeitos submetidos a esse mando e desmando desse desgovernador. Pra quê, gente? Ó. Ó. Quanta gente está doente mesmo? Quanta gente está doente, gente? Quanta gente está doente? Hã? Fala pra mim. Tudo vazio. Vou até tirar a máscara, porque não tem ninguém doente aqui. Porcaria nenhuma. Tudo mentira. Olha isso. Olha isso. Olha, gente. Ó. Corredores e corredores vazios. Vaziozinho da Silva. Ó. Olha aqui. Meu Deus. Hospital super lotado. Venda de teste rápido. Venda de máscara, de luva. Contratos milionários. Eu nem vou andar, porque é enorme, gente. É enorme. É enorme. É enorme. Olha a outra ala, ó. Tudo vazio. Vazio. Está vazio, gente. Está vazio. Meu Deus do céu. Coitado do povo paulista. Tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Olha lá. Olha, gente. Vamos entrar na outra ala aqui, para vocês verem. Vamos entrar na outra ala aqui. Vamos ver a outra ala. Vem cá. Ó. Olha, gente. É por isso que não queriam deixar a gente entrar. Lógico. É lógico. Venham sem avisar. É isso. O medo. O desespero. Mentira. Dinheiro público jogado no lixo. Pessoas passando fome e perdendo seus empregos. Isso é crueldade. Isso é maldade. Isso é maldade. Maldade com o povo paulista. Com o povo brasileiro. Olha. Sem palavras. Estamos na outra ala aqui, ó. Encontrando com os demais deputados. Olha, gente. Vazio. Mostra tudo vazio. 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 Isso não se faz. Não se faz, gente. Pela primeira vez na vida, eu tenho orgulho de ser deputada. E de vir aqui, vir aqui, para denunciar essas coisas erradas que acontecem com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Nós, deputados, abrimos mão de 40% do salário para ajudar o povo paulista. Enquanto isso, olha o que está acontecendo. Assinamos um cheque em branco, um cheque em branco, né? Para o governador investir nas prefeituras, investir nos hospitais de campanha, porque nós somos humanos e temos amor pelo povo paulista. Essa é a nossa função. E é isso que a gente encontra aqui. Mentira. O seu dinheiro jogado no lixo. Quantos funcionários, quantos, quantos empresários estão fechando seus comércios por essa mentira? Agora a gente vai continuar na outra parte, gente. Depois a gente volta ao vivo, tá bom? Aí, sergento Nery. Nery não, Márcio. Desculpa, Márcio. Oi. Vamos ver o caminho que nós vamos seguir. Vamos ver o caminho aqui, gente. Espera só um pouquinho. Deixa a gente organizar a visita de vocês. Vamos, por favor. Vamos ser civilizados aí um pouquinho. Como assim, ninguém tá... Não, não, não. O enfermeiro não se ouve civilizados. Não partiu da nossa ação, né? Queremos ser civilizados. Desculpa a emoção aí, gente. Mas isso aqui eu não aceito. Não dá pra aceitar, não. É muita gente pagando um alto preço. Pra população. Não, 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 não. Pra organizar, tudo bem. Agora falar que nós não somos civilizados. Isso aqui que é uma selvageria. Vem cá, vamos, vamos. Isso aqui é uma selvageria. O que tá fazendo com o dinheiro do povo? Vamos, vamos, vamos. Gente morrendo. Vamos conversar. Eu sou de Guarulhos. Guarulhos não tem leito. Tá lá que tem gente morrendo. Nós somos entrar na justiça pro governador mandar leito. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Dá uma olhada pra isso. Eu acho que aí... Então, agora você vai falar que nós não somos civilizados, Nelson? Vamos ver, então. Iabas. Então, vamos, meu Deus. Vem cá, vamos mantendo, deixa eu começar a pintar. Ó, mantém tudo ao vivo, viu, Lúcio? Depois eu vou falar que as coisas são cortadas, são manipuladas. Tudo ao vivo. Obrigado, senhores. Sabe o dinheiro de reajuste salarial do polícia, do professor, tudo isso? Foi tirado do fundo pra investir na Covid, na pandemia. Que até então é séria, é grave. Mas é séria e grave num país que é sério, num estado que é sério. Quando critica o nosso presidente Bolsonaro, é porque ele não faz parte disso. Disso tudo que a gente tá vendo aqui. E o que me dói é que tem um monte, um monte, muitos, centenas, milhares de empresários que não tem nem o que comer. Porque os seus comércios estão fechados. Por ordem do governador que tá bem folgadão. Nadando na grana do dinheiro público, todo mundo aí. Enfim, isso não pode acontecer, esse é o nosso papel como deputado. Mostrar tudo o que acontece de errado aqui. Porque o povo, mais uma vez, tá sendo enganado. Pra ter o controle da economia na mão dos governantes em ano eleitoral. É muita gente lavando dinheiro, ganhando dinheiro, às custas da dor do povo. Hospitais desse porte, gente. Que vocês viram vazio, investidos em contratos milionários. Enquanto a gente podia estar investido na segurança, na saúde. Criando e equipando hospitais pra que quando passar isso aqui, a gente pudesse ter formas de atender a população que sofre nas redes do SUS, na espera das filas CROSS, pra transferência, pra cirurgias. E não é isso que a gente tem. Então, isso não pode acontecer. Indignação. Essa é a minha palavra, meu sentimento. Gente, eu nunca vi isso. O deputado ser barrado lá fora. Segurado por segurança. De medo da gente entrar aqui e mostrar isso que vocês estão vendo. Só que não. Só que não. Esqueçam. A luta muda a lei. E a gente não vai parar. Até colocar os culpados nos devidos lugares. Que é cadeia pra quem rouba e pra quem comete improbidade administrativa. Bom, vamos falar que tá aqui ao vivo também com o pessoal. Nós estivemos em Guarulhos. Sim. A senhora viu lá a situação do hospital em Guarulhos colapsado. Nós fizemos, nós do PDO precisamos entrar com ação pra poder liberar leitos. Essa semana o governador anunciou leitos. Sim. Mas dá uma olhada nisso. Quantas pessoas estão morrendo. Meu Deus. Gente, olha pra tudo isso. É recurso público, é imposto, é dinheiro seu. é fundo. São fundos que nós, deputados, liberamos porque acreditamos que a pandemia era algo que fosse colapsar tudo, matar pessoas, as pessoas iam morrer. Nós estamos vendo o que está matando aqui a corrupção. Nós estávamos desse lado aqui, eu passei por aqui, coincidentemente, eu vi do outro lado. Vocês parando lá. Então, mas eles não ficam ali, eles querem ficar dando, falando, falando. Então, gente, olha que tamanho disso. você que está fechado, você que tem empresário que está com a sua empresa fechada, olha seu dinheiro indo embora aqui. E você que muitas vezes fechou a sua empresa, o seu comércio, e não vai ter condições de abrir. Você que está com a sua família que está passando necessidade, seus filhos, outras famílias que você emprega, dá uma olhada no que está acontecendo, gente. Isso é revoltante. E eu estou tentando aqui ajudar a deputada porque ela está chorando, ela está os prantos. Mas, gente, é revoltante. Nós tentamos entrar, foram truculentos, a segurança, nós temos a minha assessoria, a assessoria de todos os deputados aqui tem os vídeos. Nós fomos barrados, disseram que aqui não é lugar de fiscalização. Gente, olha, eu estou... Nós vamos colocar tudo na íntegra, nós vamos... Então, acho que parece que tem mais pessoas chegando aqui, outras pessoas. Parece que isso também já está passando, repercutindo na imprensa, está ao vivo em outros lugares. Olha, aqui é o hospital de campanha do IMB, tá bom? Essa máquina construída aqui, gigantesca, milionária. Impressionante. Impressionante, gente, impressionante. A gente veio sem avisar, por isso que não deixaram a gente entrar, foi uma confusão lá fora, mas a gente entrou. Enfim, peço desculpa aí, não só para os eleitores, mas para o povo paulista, pelas talvez atitudes que a gente pensa que está se fazendo certo. Dei confiabilidade algumas vezes para esse governo do Estado. infelizmente, estava enganado e a vida que segue aqui e daqui para frente a gente não vai deixar de mostrar a verdade. A gente está colocando, vai entrar em uma outra ala que eles dizem ter pacientes. 20 pacientes, gente. É um absurdo. Diz que é 20, né? A gente vai ver se é 20 mesmo. Olha o teto disso, de aço inox, o quanto foi gastado? Absurdamente inaceitável, inaceitável. Os nossos hospitais todos caindo, sucateados, falta maca, falta equipamento, falta respirador, falta equipamentos de IPIs, funcionários ganhando mal para caramba. E a gente aqui, com desperdício de dinheiro tão grande. A mesma empresa, viu, gente? Que está sendo investigada lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Então, fica esperto aí.